Salve, salve rapaziada, Dani Beats, trazendo aí mais uma bancada. Essa bancada também é quase imperdível de a gente perder, rapaziada. Começou o jogo aqui, o capítulo, se eu não me engano, é o litoral. Vai subir nesse vagão, colar a cerca. Abri essa porta aqui. E assim que a gente entra, já dá de cara com a bancada, rapaziada. Essa bancada aqui é quase imperdível. Mas, como eu disse, às vezes você pode passar e não perceber. E lembrando que vale troféu. Então, estou fazendo passo a passo aí na ordem de todas as bancadas, rapaziada. Vou ficando por aqui. Tamo junto, deixa o like. E vamos em busca da próxima aí.